Vai embora pro campo ofensivo. A Induzé, quase que ele consegue a canhota, o Matheus tava ligado e roubou. Bota pra correr na canhota o Peck, 3 contra 2, vem Vasco da Gama, Gabriel Peck pegou, foi pra dentro, liberou no Nenê, passou como opção, cruzamento, mergulha Getúlio lá dentro!